Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiyomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. O que é que você está gritando, seu lixo? Fala, seu lixo. Por que você está chorando e gritando? Eu caí de cabeça no chão. Sozinho? Como você fez isso? É que a cabeça passa muito. Mas aí, você que é o médico, né? Você que tem que lidar com isso aí. É mesmo. Obrigado. É burro, hein? E aí, Chopper, o que aconteceu? Eu estava dormindo, acordei, não tem ninguém no navio. Então, cara, isso está acontecendo direto esses dias. O pessoal está me abandonando essa hora. Eles falam que eu sou um pet. E aqui eu não conseguiria. É porque, Chopper, a verdade é que todo mundo vê você como um ser fraco. Você tem que treinar mais. Você tem que mostrar que você tem impotência. Você não me acha de drip? Olha só, pai, aqui, terninho bonitinho. Você é gado. Eu sou gado, mas você já viu minhas pernas pegando fogo? Espera aí, seu lixo. Eu não sou gado, não. Eu só aprecio as mulheres. Olha aqui, olha só. Ela aspira a minha perna. Que susto, meu. Avisa antes. Cara, pelo amor de Deus. Mas isso aqui é drip, até sair do meu cigarrinho aqui. Por que a gente compra lenha? É porque é meio antiético, né? É higiene. Mas aí, Chopper, você tem que mostrar para o bando que você é macho e que você pode... Pode ver, quando tem algum problema, quem é sempre que resolve? Eu, o Luffy, o Zoro... É, quando vem alguém aí com a mão amputada, é o que tem que resolver. Agora, quando vai, a gente vai matar um peixe ali. É verdade, mas assim, você conseguiria lutar contra o Kaido? Aí, esse é o problema. Esse é o problema, você tem que parar de chorar. Ah, espera aí. Mas é a Doctorine. Esquece essa mulher, Chopper. Ela já morreu, provavelmente. Mas você que fala que não esquece o nome de nenhuma mulher. É que ela era velha, né, Chopper? Não fala assim da minha mãe. Desce aqui. Entendeu? Olha só. Você tem que mostrar para o bando que você é macho de verdade. Não só falar. Eu sou macho. Então, Chopper, você tem que começar por essas vestes aí, Chopper. Está tudo errado, que merda de shortinha é esse aí? Ué. Fora que você está com a roupa da errada da temporada. Nem é essa roupa. Mas isso aí a gente esquece. Ninguém precisa... Ninguém precisa, entendeu? Só que não adianta. Aquele chapéuzinho azul também não está mais colando. Mas eu estou bonitinho. Chopper. Eu iria dar uma mão com você se você não fosse alto. Você acha que eu fico fumando só porque eu quero morrer? Você é depressivo? Não, Chopper. Eu fumo porque é estilo. Olha aqui, ó. Ah, entendeu? As garotas, olha. As garotas, olha para mim e falam. Olha só para aquele loirinho bonito, fumando um cigarrinho estiloso. Parece até, entendeu? Você tem que aprender. Você fica andando com aquele marmo lixo. Ele não sabe fazer nada, Chopper. Como não? Eu nunca vi alguém se perder igual ele. Exatamente, ele é um perdido. Olha para mim, qual foi a vez que eu me perdi? E pelo contrário, eu faço comidas gostosas que deixam as damas maravilhadas. Eu não vou consertar teu pulmão em 20 anos não, tá? Está tudo bem, Chopper. Está tudo bem, eu não preciso disso. Mas olha só, você quer aprender a ser macho ou não? Eu quero aprender a ser macho, eu vou ser o reino mais morto. Passo um. Para de andar com os outros. Não, mas... Chopper. Não imita os outros, eu vou chorar. Eu não estou imitando, eu estou falando seu nome, seu animal. É que isso aí, ele me chama... Chopper? Na verdade, todo mundo te chama de Chopper. É mesmo? Então, vamos lá. Brincadeira, não precisa parar de falar com aquele marmo mesmo, não. Porque ele não tem ninguém, ele precisa de um animalzinho de estimação. Vamos lá. Oh, parando para pensar, até os outros já teve uma mulher e tu não? Que? Aquela que morreu. Ah, mas ela morreu, eles eram crianças. E como assim eu não tive não, Chopper? Chopper, a verdade é que eu já tive várias mulheres nessa vida. Muitas e inúmeras mulheres. Tu está dando uma de um Chopper. Chopper, olha para a minha cara, eu sou bonito, cozinheiro, você acha que eu nunca peguei ninguém? É que o anime não mostra. Anime? Ele não sabe disso, né? Muito novo. Seguinte, vem cá, Chopper. Nem tu falou, doido. Relaxa, Chopper, relaxa. Me mostra aí o quão forte você. Se minha perna não fosse curta, eu dava um chute no teu saco. Mas eu posso te mostrar isso aqui, ó. Isso aí está te fazendo mal. Você está usando vencido isso aí. Não, olha aí, tu está fumando e está zoando minha bolinha. Peraí, aí, o que isso faz eu ver que você é forte? É que se eu comer isso aqui, eu fico gigante. É, mostra aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Incrível. Agora vamos... Olha só. Pera aí, pô. Eu sei fazer dancinha. Chopper, isso aí definitivamente não é uma dancinha, Chopper. Chopper. Agora fica parado aí, Chopper. Vamos ver se você é forte mesmo. Vamos ver se você aguenta um chute meu. Aqui, ó. Vou pegar lá. Toma! Você está muito fraco, Chopper. Eu vou brincar aqui também. Está vendo por que o bando não te chama? Você já reparou que nem o Zoro te chama? Mas o Zoro falou que ia me chamar de uma aventura. E você acredita naquele Mário? Acredito. Possivelmente a aventura que ele vai te chamar é para caçar borboleta. Eu quero caçar borboleta. Chopper, você não se ajuda. Chopper. Pô, tu está aí todo arrebitado, empinadinho, tu está falando de mim. Vem aqui. O que foi? Mata aquele peixe para mim cozinhar ele. Ô, mas pera lá, eu comi uma Akuma no Mi. Tu está querendo me matar, doido? Se eu pedisse para o Lufo e para o Zoro, eles iam conseguir. Pode deixar que o pai vai lá. Vem cá, peixão. Começou a música triste. Espera aí, pô. Espera, Chopper. Acorda, Chopper. Acorda. Eu estou acordado. Acorda. Você está bem? Eu engajei um pouquinho. Você está bem? Você pode ter. Não, não chora, Chopper. Para, para, para. Olha o cigarrinho. Vamos tomar um cigarrinho. Isso. Isso, Chopper. O garoto é que me deu cigarro. Calma aí, Chopper. Pô, o que foi? Passou a sua ansiedade, ó. Passou. É, então, isso aqui ajuda a passar a ansiedade. Mas deixa eu te falar um negócio. Você pelo menos já me demonstrou uma coragem. É isso que eu quero. Eu sou corajoso. Você é forte. Eu sou pico. Eu quero ser curado. Vamos mudar essas merdas na sua roupa. Essas mochilinhas não estão colando. Pô, mas eu sou tão fofo. Não quero ser fofo. Eu vou ser arrebitado macho. É, é isso aí. Eu vou lá buscar uma roupa para você. Fica aí. Tá bom. Eu estava esperando por esse dia. Eu já tinha pedido para a Vivizinha fazer essa roupa para você faz tempo. Eu posso dançar enquanto espero? Fazer tic-tac? Faz o que você quiser, lixo. Obrigado. Olha lá quem vem virando mais quinta com toda alegria, festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de embalando. O que você está fazendo, seu lixo? Nada não. Ela está dançando só. O que foi isso aqui? Enfim, seu lixo. Eu deixei a roupa lá na senhorita Nami. Vai lá buscar. Está lá no quarto dela. Mas a Nami não está pelada? Não, ela não está aqui também, infelizmente. Nada não. Pode ir. Ashley, look at me. E aí, Sandy? Estou dripe? Aê, meu filho. Agora sim. Agora. Você casou com o Zoro? Não, aquele lixo foi embora. Olha só. Olha só, tem até a barbichinha, a minha sobrancelha. Você está fofo demais. Está incrível. Para, para. Não, você está maravilhoso. Agora já dá para nós sair. Eu sou homem, doido. Não, você está bonitão, hein? Você está... Eu fico estímida desse jeito. As garotas agora vão ficar malucas com você. As garotas vão ficar loucas. Vai, elas vão querer te abraçar, te agarrar. É isso aí. Cadê o Nami? Cadê o negócio que eu deixei no seu bolso? Ah, isso aqui. Cadê o negócio que eu te deixei no bolso aí? Isso aqui. Aê, mas aí você está logo com dois, um na boca e um no... Que isso, filhão? Esse é meu filho, esse aí é meu filho. Só que pode ficar tranquilo, esse aí não vai te matar não, porque eu botei dentro a hortelã. Isso é vape? Não, é hortelã só. É um negocinho assim, ó, de boinha. Olha só, você não se sente mais livre, mais... Ó, a barbixinha do pai. Mostra a barbixinha. Não, não está. Mostra na câmera invisível ali, ó, a barbixinha do pai. O que você está fazendo? Você está doido? Não estou. Só olha naquela direção ali e fala isso ali, ó. Ó a barbixinha do pai. Assim? Isso aí, ó, toca aqui, filhão. Por que todo mundo me chama de filho esse tempo? É porque todo mundo quer ter um filho, e você está sendo o filho de todo mundo. Mas eu quero ser homem, eu não quero ser filho de ninguém, não. Só que você vai ser homem, o próximo passo vai ser aprender isso aqui, ó. Ah, que susto, doido. Calma aí. Ai, vida, pelo amor de Deus. Esse aqui é o diabo ou jumbo? Ah, diabo cacete, meu Deus, que susto, doido. Não, a gente vai aprender a fazer sua perna ficar chamuscadinha. Chamuscadinha? Vamos descer aqui. Não, que isso, desce aqui. Tá bom. Agora que eu parei para pensar, por que você estava chamando a senhora Itanami? Vamos fazer um combinado aqui. A Nami é só minha, o resto você pode dividir comigo. Mas... Nami não, senão eu tomo roupinha. Mas aqui é igual ao amor de mãe, tem que dividir e caber todo mundo. Seu lixo, você quer ver a sola do pé bem na sua cara? Mas eu já vejo, é do meu tamanho. Desculpa, desculpa. Eu fico com a Robin. Ó, não. Senhorita Robin também não, Robinzita é minha também. Mas eu fico com quem? Tem muito, olha o tamanho desse mar. Não quero ficar com o peixe não, doido. Estou falando que tem muitas ilhas para você encontrar mulheres, Zou Chopper. Por que você não fica com o Zouro? Eu prefiro morrer do que ouvir isso de novo. Se liga, seu lixo. Se o Zouro ver você assim, ele vai querer brigar com você. Mas você tem que mostrar que você é macho, então você vai enfrentar o Zouro. Você vai olhar na cara do Zouro e falar assim, aí seu lixo, esse é meu novo estilo. Treina aí, finge que eu sou o Zouro. Aí, papai, você, como é que é mesmo? Você vai falar assim, aí seu lixo, esse é meu novo estilo. Tá, tá, tá. Tem que fazer a posta de malandro, né? Exatamente. Isso aí, isso aí. Assim, né? Isso aí, isso aí. Pai, esse é meu novo estilo. Não é só uma... Não é só uma fase. Isso aí. Isso aí, gostei. Não é só uma fase. Você até improvisou, boa. É. Agora para as damas, você vai chegar nas damas e vai fazer assim, ó. Ai, como vocês são lindas, maravilhosas e perfeitas. Entendeu? Porque elas têm que se sentir amadas. Isso aí não afasta elas, não? Não, porque elas percebem o quanto você gosta delas. Isso é amor. Amor? Tem algumas... Deixa eu ver. Isso! Chopper. Não, vem cá, Chopper. Não me senti bem com isso, não. Me dá um abraço, Chopper. Eu não quero... Abraço aqui. Não, sai fora. Abraço de brother, de gente maço. Sai fora, Chopper. Não tá assim dessas coisas, não. Quer dar um traguinho aqui? O quê? Você quer dar um trago do meu também? Cadê? Tem aí? Na última vez que eu comi, o senhor... Me fez meio mal. Vou ficar te devendo, acabou. Tá tudo bem, Chopper. Se liga. Olha o que eu sei fazer. É, conta por aqui. Você aprendeu! Cuidado que às vezes esquenta. É, conta por aqui. É, conta por aqui, irmão. Calma, calma. É que... Apaga, não. Não apura! Não apura, nega! Chopper! Me ajuda! Chopper, calma! Não! Eu já tenho avisado que queimava. Chopper! 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 Quer cozinhar do seu cigarro? Não, eu não quero mais essa vida, não. Não, Chopper, levanta. É que você tá na parte ruim. Levanta aí. Puxa o cigarrinho aí pra eu acender pra tu. Mas eu cair na água. É, é pra desestressar. Aqui, ó. Aê, Chopper. Deu uma desestressada, né? Calma aí. Agora, Chopper, eu vou te ensinar outra coisa. Vamos lá pra cozinha. Mãe, agora eu vou virar vagabundo. Tô brincando, doido. Virar cozinheiro, renomado, masterchefe. Chopper! Aqui, doido. Ó, toda bela dama gosta de uma boa comida. Uhum. Você entendeu? Entendi. Então, tipo assim, aqui é o nosso alacarte. Só que não tem nada pronto aqui. Porque... Esse aqui é a minha amostra de lasanha. Isso, isso, isso. Agora fala mais... Fala mais assim, ó. Fuuu. Fuuu. Mas assim, você já entendeu. Os princípios básicos pra você cozinhar, eu posso te ensinar uma próxima vez. O que você acha de a gente fazer um dia inteiro com eu te ensinando a fazer belíssimas comidas? O que que tu tá afim de passar o dia inteiro comigo? Eu sou homem? Tá doido? Não, tá tudo bem. Você é meu filho. Eu tô te ensinando... Oh, meu deus. Eu tô te ensinando como conquistar mulheres. Uhum. Entendeu? Olha, se liga. É. Aquela vida de Zoro acabou. O que que o Zoro... O Zoro... Olha só, eu te dei tudo. Eu te dei poderes... Eu te dei poderes na perna, eu te dei uma roupa bonita, cigarro. O Zoro nunca te deu nenhuma espada. Na real, ele deu sim, você quer ver? Não. Mas ele tinha que te dar três. Ele tem que te ensinar o que ele sabe, não o mínimo. Eu te ensinei tudo. Vocês estão querendo botar muita coisa na minha boca. Eu não tô gostando disso aí. Só deixa eu falar um negócio. Quando você for usar isso aqui de novo... Porque quando você for usar isso aqui de novo... Você tem que se concentrar bem pra não queimar a perna. Ou às vezes você... Como é que se concentra e não queimar a perna depois de tacar álcool? Você tá com álcool? Óbvio. Não é assim não. Não é assim não, ó. Você tem que se concentrar e... Pum, pum. Eu vi óculos ainda ali. Para de mentir. Você vai pra uma aventura com o Zoro já já, né? Eu acho, ele sumiu. É. Aí você que sabe. Se você quiser enfrentar ele com essas roupas aí... Eu acho que ele vai ficar meio bravo, mas... Você tá lindão, hein? Obrigada, eu tô chavoso, né? Cuidado onde você passa, hein? Porque as mulheres vão olhar assim e falar... Nossa, olha o Chopper. Oi, 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 oi. Só por causa disso aí? Lembra que sua recompensa era um beris? Vai subir pra um bilhão. Um bilhão? Só por causa dessas roupas aí. Eu tô bem machão, né? Tá, eu acho que você já serve até pra ser o capitão desse navio. Não, capitão, não. Não pega tão pesado assim, não. É verdade, dá trabalho fazer isso, né? Dá muito tempo. Enfim, Chopper. Eu vou fazer a comida porque o pessoal já deve estar chegando. Eu vou lá. Vai lá, meu filhão. Meu garoto, hein? Sai fora, Dani. Não quer pegar a casa, senão. Dani, tira essa roupa de mim aqui, por favor. Deixa o like, comenta, se inscreva, compartilha. Ajuda nós na divulgação que...